E domingo vai ter mais uma edição do tradicional leilão de gado da APAI de Catanduva. A Larissa Cruz vai aparecer agora ao vivo, já apareceu e ela tem todos os detalhes pra gente. Lari, bom dia. Onde vai ser esse leilão? Bom dia, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo. Olha, o leilão esse ano vai ser no Recinto de Exposições João Zancaner, aqui do município. O leilão começa a partir das 11 da manhã, pra entrar não paga nada. Tudo que você for consumir ou então arrematar lá no leilão, que vai aí valer pra APAI, né? O recurso vai aí pra APAI, viu? Além do tradicional leilão de gado, que tem aí já há 24 anos, né? Esse ano é a 24ª edição, também vai ter leilão de outros objetos. Pra mim, essa é a melhor. Eu queria arrematar essa. Essa aqui é uma camisa do Palmeiras, autografada por todo o time. E também, pra quem gosta aí de dupla sertaneja, quem gosta de sertanejo, tem opção, viu? Tem um violão autografado pela dupla Jean Giovanni. Então, tá imperdível, viu? E tem também, claro, o sorteio, né? De um carro, uma moto e uma bicicleta. Pra você participar do sorteio, você pode comprar aí a sua rifa no valor de 400 reais. Esse valor é dividido em até 10 vezes sem juros no cartão. E você pode adquirir pelos telefones 17 992 00 2504. Também pelo 17 3531 9797. Por lá você tira todas as suas dúvidas. E também compra aí a sua rifa, quem sabe, pra ganhar aí um carro, uma moto ou uma bicicleta. É bem legal, né? Também vai ter praça de alimentação com várias delícias pra toda a família. Também tem atrações musicais. Então, é um dia recheado de coisas boas pra família e também pra solidariedade. Como eu disse, todo o valor arrecadado neste evento, em todas essas atividades que eu citei, vai ser destinado pra APAE aqui de Catanduva, que atende hoje mais de 450 pessoas. E tem um projeto super bacana de atender mais pessoas numa nova construção, pessoas com autismo. Esse valor também vai pra esse projeto, Rodolfo. Então, fica aí o convite pra todo mundo participar num evento tão importante pra Catanduva e pra cidades da região também que são atendidas pela APAE aqui do município, Rodolfo. Muito bacana esse evento, porque você vai lá, você vai se divertir, vai participar dessa ação e ainda de quebra vai acabar ajudando o pessoal da APAE que faz um trabalho extraordinário. Valeu, Lari. Ó, essa questão da camisa do Palmeiras aí também me interessa, né? Se de repente deve fazer uma proposta online, quem sabe eu participo também. Obrigado, Lari. Até mais. Uma boa. É uma boa, né, Rodolfo? Autografar a nave Maria. Vale a pena. Obrigado.